De volta com o nosso Bom Dia Maranhão e no nosso quadro de política comigo hoje o prefeito de Tumtum, Fernando Pessoa. Ele está na cidade, vem inclusive para parcerias e conversas com o governo do estado. Prefeito, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Kate, bom dia a todos que estão nos assistindo pelo Bom Dia Maranhão aqui da TV Difusora. Feliz aqui e lhe agradecer pelo espaço aberto nesse momento. Muito obrigada também pela sua presença e meio aí a sua agenda. Mas prefeito, vamos fazer uma breve avaliação desses seis meses, primeiros seis meses aí de 2023. Como é que tem sido a gestão por lá na cidade? Olha, a mudança de governo federal tem sido muito conturbada a todos os prefeitos do estado do Maranhão. Mas graças a Deus a gente está conseguindo sair dessa crise que tem ultrapassado, que tem passado e saindo de forma positiva. Lá na cidade de Tumtum estamos avançando bastante, fazendo algumas obras estruturais necessárias no momento. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma rodoviária com recurso próprio do município, fazendo um matadouro com recurso próprio do município, fazendo uma ponte que liga o centro da cidade a um bairro com recurso próprio do município. Enfim, várias obras importantes para o município, com recurso próprio do município. A gente tendo que fazer muito sacrifício para realizar essas obras porque são muito importantes ao município, são muito importantes ao povo da nossa cidade de Tumtum. Cidade como Tumtum, que tem quase 40 mil habitantes e ainda não tinha uma rodoviária e eu achei necessário para o desenvolvimento, para poder avançar mais a cidade e para gerar emprego e renda no nosso município. A construção de uma rodoviária como também do matadouro, que é a nossa principal fonte de renda, é a pecuária na nossa região. Agora, prefeito, o senhor destacava agora há pouco essa mudança do governo federal e, claro, que se tem muitos efeitos. Agora a gente está vendo aí uma discussão nacional e que afeta diretamente os municípios, que é a reforma tributária. Como é que o senhor tem avaliado então esses efeitos? Olha, Keith, a reforma tributária, para cidades do tamanho de Tumtum, é importante. Vou te dar um exemplo. Antes, se qualquer pessoa comprasse em qualquer grande centro pela internet, o imposto, o ICMS era para os grandes centros. Tipo assim, não era onde estava se comprando o produto e sim onde a empresa está localizada. E hoje não. Agora, com a reforma tributária, esse ICMS fica para onde a pessoa está comprando. No caso, hoje as compras maioria de eletrodomésticos, de produtos eletrônicos, são quase todos pela internet. Então, hoje eu vejo como uma ação positiva a reforma tributária para cidades como a nossa. Já os grandes centros com certeza irão perder recursos, mas os pequenos irão receber até porque... Sobretudo pela arrecadação. Pela arrecadação porque cidades como a nossa que arrecada pouco, é pouca arrecadação. Então, com certeza irá aumentar a arrecadação devido a essa reforma tributária. E assim, tu sabe que isso é gradativo, não é tudo de uma vez, é ano a ano. Então, acredito que para municípios menores, os municípios serão melhor. É, e a discussão ainda é grande, porque a gente sabe que o texto ainda também não está finalizado. Não está finalizado, com certeza. Muito bem, e para 2024, prefeito, quais são as movimentações aí em torno das próximas eleições? O senhor já pode antecipar a sua movimentação? O senhor pensa isso ainda? Como é que o senhor está avaliando já? Olha, hoje o meu foco principal é na administração, é chegar bem avaliado no ano de 2024, fazer o trabalho que estamos fazendo lá na cidade, com várias ações positivas, pagamentos em dias. Enfim, várias ações que estamos fazendo. Próximo ano, que é 2024, que eu irei tratar de eleição. Mas, claro, que eu já disputei duas eleições. Disputei a primeira eleição em 2018, para deputado estadual, e graças a Deus tivemos êxodo no Maranhão, tivemos 48 mil votos no Estado. E depois disputei eleição para prefeito, na minha cidade, um grupo, com o nosso grupo político, que vinha há 28 anos perdendo eleição lá na cidade, a gente conseguiu resgatar com que o nosso grupo ganhasse eleição, e graças a Deus temos feito um grande trabalho. Não o trabalho do Fernando, mas sim de todo um grupo que é empenhado e trabalha diariamente para melhorar a vida das pessoas. E sobre o partido, prefeito? O partido ainda estamos analisando, qual partido poderemos disputar a eleição. Não, mas eu sou aliado do senador Wefton, sou aliado do Juscelino Filho, estamos conversando com o governo do Estado e provavelmente disputaremos a eleição também. Estamos conversando bem com a União Brasil. Ainda vou fazer uma visita juntamente ao presidente, mas hoje, se fosse hoje a eleição, com certeza disputaria pela União Brasil. Muito bem. E rapidamente, prefeito, como é o nível de parcerias? Só falando sobre a eleição, e aí em 2020 ganhei a eleição. Então em 2024, com certeza, irei tratar como prioridade a eleição, e com certeza estaremos lá fazendo campanha como eu sempre gosto de fazer, de casa em casa, de porta em porta. E, claro, eleição lá em Tuntum é todo o tempo, Kate. Minha casa é aberta 24 horas ao povo da minha cidade. Se você for me visitar lá em Tuntum e chegar às 7 da manhã, você já vai ver lá eu tomando café com 30, 40 pessoas todos os dias, almoçando com 20, 30 pessoas. Então, assim, eu faço política diariamente. Prefeito, em razão do nosso tempo, vou precisar me despedir, mas já vou deixar o espaço aberto para o senhor voltar e já me falar depois sobre as parcerias em nível de Estado, tá bom? Muito bem. Obrigado.